Olha, apenas duas mulheres hoje subiram ao palco para receber prêmios aqui nessa cerimônia do Top de Marketing 2012 da DVB. A Jaqueline Lemos, que é a superintendente do Parque Shopping Barigui, que recebeu o troféu de personalidade de marketing. E a outra é a empresária Denise Remor, aqui do meu lado, que é presidente da Branco. Aliás, a Denise subiu duas vezes no palco hoje com a sua equipe, porque a Branco foi uma das premiadas com o Case Indústria. E depois voltou ao palco para receber o último e grande prêmio da noite, que foi o Grand Prix, não é Denise? Foi isso, nos dá muito orgulho, porque é resultado de muito trabalho, de uma visão estratégica. Enfim, a gente conseguiu chegar lá através das boas práticas de gestão. Bom, e eu não sei se é a primeira vez que a Branco ganha um prêmio aqui no Top de Marketing, é? É a primeira vez e ficamos muito felizes que fomos agraciados com o prêmio maior. Pois é, então, mas esse prêmio, né? Eu acho que esses dois prêmios, tanto o primeiro, né? O Case na categoria Indústria e depois agora o Grand Prix, tem um sabor muito especial para a Branco, porque você assumiu a empresa, embora você já trabalhasse lá. A empresa foi fundada, era dirigida, era presidida pelo seu marido, Oscar Branco, que veio a falecer, né? Há três anos e pouco, e você o substituiu no comando da empresa. Exatamente, foi um desafio, além da perda do Oscar, todas as questões familiares, porque eu tenho dois filhos, um de 18, outro de 10, e a empresa e a própria gestão. Foi um desafio muito grande e acredito que a gente está chegando lá de uma forma bastante positiva, com muita excelência. Tenho muito a agradecer à equipe, aos meus colaboradores, que é um time realmente forte, pujante, que faz a diferença. Então você teve que, num momento de dor, num momento de dor para toda a família, enfim, superar tudo isso e assumir os negócios. Exatamente, foi isso que aconteceu e nesse período, foi um período de muito crescimento, muito trabalho e acredito que a nossa estratégia está correta. A gente conseguiu, através do, inclusive do prêmio da DVB, demonstrar que o nosso planejamento estratégico é o mais correto. Hoje a empresa é paranaense, né? Está sediada aqui em São José dos Pinhais. Em São José dos Pinhais, desde os anos 80, depois de uma grande enchente em Joaçaba, mudamos para cá e hoje a empresa é paranaense. E vocês fabricam, né? A Branco é conhecida por fabricar esses pequenos motores e alguns implementos também. A gente fabrica motores estacionários com seus acoplados. São grupos geradores, motobombas, roçadeiras, cortadores de grama, motosserras. Hoje, no nosso portfólio, são mais ou menos 200 produtos. Ok, parabéns mais uma vez, Denise, e parabéns por esses dois prêmios, esses dois troféus super importantes que você, junto com a sua equipe, recebeu hoje aqui da DVB Paraná. Muito obrigada. Eu só tenho a agradecer. E isso é resultado de muito trabalho e muita dedicação. Obrigada. Sem dúvida disso. E o Jet7 faz uma pausa aqui na cobertura da entrega do Top Edmark da DVB. A gente já volta, nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos conversando com mais alguns premiados esta noite aqui. É um instantinho só. A gente já volta, nós vamos para um rápido intervalo,